Olá amigos do canal, eu estou diante dessa árvore que eu conheço como pé de pinhão. Ela tem uns frutos, eu vou até filmar aqui no chão, são esses frutos aqui. Quando eu era criança, a minha mãe e a minha avó pediam para a gente colher, para fazer sabão. Sabão, usava para fazer sabão de pinhão, que é essa árvore aqui que dá esses frutos aqui. Com certeza muitas pessoas conhecem, dá essa bela flor aqui e transforma-se nessa árvore bonita. E esse fruto então, a minha avó e a minha mãe faziam sabão de pinhão. Eu acabei encontrando ela aqui numa rua, numa cidade que eu estou visitando com a minha esposa. e estou registrando para vocês isso, ok? Um abraço a todos e até mais!